Lívia tem 15 anos e é uma jovem empreendedora. Há dois anos, ela começou a fazer cursos de unha em gel, pegou gosto e não parou mais. Hoje, a adolescente tem aproximadamente 100 clientes que atende nesse estúdio charmoso e aconchegante que montou na casa dela. O trabalho, delicado e minucioso, Lívia executa atenta a cada detalhe. O resultado? Olha o antes e o depois. Linda, né? Geralmente, as clientes escolhem os modelos na rede social onde a designer posta as unhas finalizadas. Lívia disse que, além do apoio da família, também recebe o apoio dos amigos. Elas me incentivam muito e elas acham muito legal, muito interessante. Elas sempre indicam, sempre me ajudam. Ela disse que não considera a atividade como um trabalho. Eu nem levo como uma profissão, como uma obrigação minha. Eu faço por prazer, então eu acho que eu faço espontaneamente. Eu faço porque eu gosto. O incentivo para a Lívia fazer o curso foi da mãe dela, a Priscila, que durante a pandemia percebeu que a filha estava um pouco ansiosa. Desde então, o trabalho da jovem empreendedora é acompanhado de perto pelos pais que apoiam. Mas não abrem mão dos estudos, que para eles é prioridade. Eu sempre falo com ela que ela tem que dar prioridade aos estudos, independente se ela vai seguir essa profissão, que hoje no mercado está bem alta, mas que ela tem que focar também nos estudos. De manhã eu estudo, vou para a escola e à tarde eu faço as unhas. Atualmente eu estou no ensino médio, no primeiro ano, e eu pretendo seguir alguma coisa na área da estética mesmo, porque eu me identifiquei e gostei. Empreender é o sonho de muitos brasileiros. E para ajudar nesse processo, o SEBRAE desenvolve desde 2007, no Espírito Santo, o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. São 40 municípios atendidos com educação empreendedora no ensino fundamental, de escolas municipais, particulares e cooperativas. Na Grande Vitória, alunos do ensino médio também participam do programa. No total, são mais de 30 mil alunos que estão aprendendo a transformar sonhos em realidade. Com as crianças, a gente capacita os professores. Eles trabalham comportamento empreendedor. Cada ano, esse comportamento empreendedor, ele é trabalhado de forma bem lúdica, e até no nono ano, ele aprende a fazer um plano de negócio. No final do curso, que ele leva quatro meses, mais ou menos, eles fazem uma feira, feira do empreendedor. E nessa feira, eles percebem todo o processo que foi trabalhado em sala de aula. E aí, para o nível médio, é através de palestras. E aí tem cursos de 24 horas, de 48 horas, tem cursos de inúmeros, diversos horários. A coordenadora do programa esclareceu que a proposta é estimular o aluno a ter um comportamento empreendedor. A gente não está levando esse aluno para ser um empresário. A gente quer trabalhar que ele tenha atitudes empreendedoras. Ela disse também que a educação empreendedora é um suporte para a vida adulta. Não é só você ter uma boa ideia e você ter vontade, que isso vai te garantir o sucesso. É muito mais, você tem que estudar muito mais. E você já desde criança, já tendo contato com isso daí, ele vai te tornar um adulto muito mais seguro.